E na cozinha é a Yula Sampaio que tá aqui junto comigo. Deixa eu dar um bom dia pra ela que tá aqui. Acabou de chegar, tá organizando as coisas. Deixa eu te dar um beijo. Bom dia, Estetã. Um beijo. Bom dia. Nós é que agradecemos a sua presença. Qual é a nossa receita de hoje, Yula? O que você vai fazer pra gente? Hoje nós vamos fazer um bolo pizza. Isso, é um bolo... Olha aí, doutor. É, fugindo do convencional, nós vamos fazer um bolo salgado. Ah, é? Exatamente. É bem prático, bem fácil de fazer. E é diferente, né? Serve como lanche da tarde. Já tira aí, vai te... Tira aí pra enquanto você tira aí pra gente mostrar pro pessoal de casa. Eu vou compartilhar, claro, a receitinha, porque eu sei que você ficou curioso, quer também fazer aí na sua casa. Já compartilha a cartelinha com o pessoal aí pra você já, ó. Faz o print ou então você vai lá no nosso Instagram pra você também pegar a receitinha completa, que a gente sempre deixa lá, tá? Nos nossos destaques, ó. Três ovos, uma xícara e meia de chá de óleo, né? Não, é meia xícara, né? De chá de óleo. Isso, é um terço, na verdade. Isso, é um terço de xícara. É o que corresponde... 80 ml. Ah, pronto. Pronto. Pra facilitar pro pessoal de casa. 50 gramas de queijo parmesão ralado, uma colherzinha de sopa de fermento em pó, uma xícara de chá de leite, uma colherzinha rasinha de sal. Fica, vamos colocar sal ao gosto, né? Dois xícaras de farinha de trigo, uma calabresa em rodelas, 150 gramas de queijo mussarela, tomate, azeitonas e orégano a gosto. É uma pizza. Isso, exatamente. Só que é um bolo. Por isso que é um chamado bolo pizza. É uma pizza, só que é um bolo. É um bolo que é uma pizza. Ah, vamos mostrar aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar. Deixa eu trazer pra cá. Pra gente. Olha como fica lindão. Fica lindo e uma delícia. É ótimo pra um lanche, pra entradinha também. Fazer uma festinha, um aniversário, cortar em cubinhos. É uma ótima dica. Sensacional, hein? Nossa senhora. Deixa eu deixar aqui pro pessoal de casa sempre estar aqui, ó, se deliciando com essa gostosura que você trouxe pra gente. E já já a gente vai aqui começar o passo a passo. Vai terminar de organizar aqui? Exatamente. Já já a gente inicia. Pronto, então termino aí de organizar que eu volto pra cá novamente, que é pra gente continuar com o pessoal de casa. Ó, gente, antes de ir pro intervalo, deixa eu vir aqui na minha cozinha, porque a gente tá fazendo hoje um bolo pizza. Achei tudo. Tudo, tudo, tudo. Aqui você já fez a sua, a nossa linguiça, né? Nossa calabresa. Nossa calabresa. É o primeiro passo, é dessa leve fritada na calabresa, não fritar muito. Não fritar muito, né? Porque vai pro forno, né? Então como vai pro forno, você passar muito do ponto, pode ficar seca. Entendi, tá ótimo. Aqui ela já separou tudo, o trigo, o ovo, o óleo, aqui o orégano, o salzinho, aqui o queijo e leite, né? Isso, aí aqui o primeiro passo pra gente fazer a massa é colocar no liquidificador. Não acredito que é no liquidificador. É no liquidificador. Caramba, muito prático. Bem fácil, bem prático, todo mundo em casa vai conseguir fazer. Olha aí, gente. A gente vai colocar os 80 ml de óleo. Colocou o óleo. Os três ovos. Três ovos. Excelente. Queijinho. 50 gramas de queijo parmesão ralado, aquele pacotinho. Pacotinho, viu gente, de queijo parmesão que a gente encontra em todos os supermercados, né? Isso, uma colher de chá rasa de sal. Salzinho, aí ó. E 240 ml de leite líquido. Pronto. E daí vai bater essa primeira parte. Isso, aí a gente vai bater essa primeira parte. Entendi. Enquanto ela bate, deixa eu ver como tá a nossa massa. Ah, você já botou também o trigo? Já. Ah, já botou o trigo, ótimo. Isso, a gente fez aquela misturinha, né? E aí logo depois eu já coloquei duas xícaras de trigo. Ah, já bota junto. Aí eu já coloquei. A gente bate também no liquidificador, né? Isso, eu coloquei as duas xícaras de trigo sem fermento. Certo. Todas as xícaras que eu uso é de 240 ml. Beleza. São duas xícaras. E coloquei uma colher de sopa de fermento. Beleza. Aí fica com essa consistência. Olha aí, ó. Pode tirar aí pra mostrar. Ah, tá pra ver aí. Tava dando pra ver. Tá excelente, gente. Olha a consistência. Fica dessa forma. A massa é bem prática, né? No liquidificador. Muito prática. E aí a gente vai começar a montar. Vamos montar. Ó, a forma untada mesmo com manteiga e trigo, né? Isso. A forma untada com manteiga e trigo. Essa forma que eu tô usando, ela é de 20 centímetros. Gente, então... Então, essa receita é pra esse tamanho de forma. Como é que a gente vai montar aí ela, hein? Primeiro a gente vai colocar um pouco da massa. Coloca um pouco da massa. Olha aí. Tô curiosa pra saber como é que vai ficar essa... A distribuição das delícias aí, viu? Tô super curiosa. A gente colocou aqui um pouco da massa. Agora nós vamos colocar uma camada de tomate. Uma pizza mesmo, né? É, um bolo pizza mesmo. Vai colocar uma camadinha de tomate. Uma camadinha de tomate. Certo. Colocando a camadinha de tomate. Em seguida... Em seguida a gente vai colocar a calabresa, que a gente fez logo no início. Pronto. A gente deu aquela fritadinha de leve. Enquanto ela coloca a camadinha de calabresa, volto já aqui também de novo, gente. Como foi que você começou aqui a fazer delícias? Na verdade, eu comecei durante a pandemia. Foi? Olha, empreendedora. A gente começou durante a pandemia. Na verdade, foi uma ideia do meu pai. Eu já trabalhava com cestas de café da manhã, né? Já há bastante tempo, mas não trabalhava com bolos. Mas sempre fiz. Gostei de fazer bolo, doce. Sempre foi um hobby. Um hobby pra você e virou uma profissão. Exatamente. Aí quando foi na pandemia, o meu pai, por que que tu não faz bolo pra vender? Tá todo mundo em casa. E aí? Aí eu comecei a fazer os bolos doces, né? Os tradicionais, os caseiros. Os caseirinhos. Amo caseirinhos. Vendi muito caseirinho durante a pandemia. E aí, com o tempo, as pessoas... Você faz bolo de aniversário? Você faz docinhos? E a gente foi... Aumentando. E sempre aprendendo cada vez mais. Ai, achei maravilhoso, viu? Gente, adoro contar histórias aqui pra vocês. Histórias de sucesso que incentivam outras pessoas. Inclusive, a gente tem uma história de uma mulher maravilhosa que a gente vai apresentar pra vocês amanhã, né? E que ela começou a ser empreendedora assistindo o nosso programa. Isso me deixou super feliz. E sendo inspirada por outras mulheres fortes, guerreiras e empreendedoras, assim como você. Gente, né? Uma palma e amanhã você não pode perder. O programa tá lindo. Bom, você colocou a nossa calabresa. Coloquei a calabresa, já coloquei algumas azeitonas. Agora? A gente vai colocar o queijo. Queijo mussarela. A gente vai distribuir aqui. Vai distribuindo o queijo. Menino, mas isso aqui não tem como ficar ruim, não. Esse negócio desse é uma delícia, né? Ah, quem não ama pizza, né? Não, calamba! Ainda inventa um bolo pizza. Um bolo pizza, ó. Olha. Pronto. A gente colocou aqui o queijo. A gente vai colocar outra camada. Quanto tempo de forno? Em torno de 35, 40 minutos. Tá bom? A gente coloca o forno aí nos 200 graus. Aí uns 35 a 40 minutos. 35 a 40 minutos, né? Menino, aí já finaliza em cima. Isso aí. Eu já tô fazendo uma segunda camada. A gente faz duas camadas de recheio, né? Lembrando que esse recheio, você pode fazer de frango, de carne de sol, de atum. Pode mudar e usar a criatividade. Quanto tempo de forno? Em torno de 35 a 40 minutos. 35 a 40 minutos. Ah, é. A gente coloca uma outra camada, né? A última camadinha. Agora a última camada pra cobrir. Ai, gente, que tudo. E já, já. A gente vai provar essa delícia.